Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Está começando mais um Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com um dos grandes letristas da música brasileira, mestre Paulo César Pinheiro. Ainda no programa, os pedacinhos de Guilherme Arantes. Pra que ficar juntando os pedacinhos do amor que se acabou? E o povo respondendo a algumas perguntas. Qual é o plural de papelzinho? Eu volto logo, não saia daí. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa de hoje, especialíssimo, recebe um mestre da poesia musical brasileira, Paulo César Pinheiro. Paulo, estou felicíssimo por ter você aqui. Um velho desejo, um velho pedido. Eu também estou muito satisfeito porque esse programa eu vejo sempre e tiro muitas dúvidas. Legal. Eu perguntei uma vez pro Fernando Brant, poeta mineiro da maior qualidade, parceiro de Milton Nascimento, como é que ele se sentia sendo esquecido na hora do locutor de rádio? Quando muita... De Milton Nascimento e o Brant morre, né? O poeta morre. Você também, às vezes, é assassinado, né? De fulano de tal, seu parceiro Baden Paul, Eduardo Godin e tantos outros grandes nomes. E o Paulinho, mestre da caneta, some. Você já se conformou com isso? Ah, já. No começo eu me incomodava muito, mas o tempo foi me ensinando a passar por cima disso. Porque, na verdade, o que fica é a obra, realmente, né? E um dia vão achar... Vão lembrar que você escreveu tudo isso. Exatamente. Aí, hoje em dia, isso já não me incomoda. E por falar nisso, você começou a escrever muito cedo, não é? Com 12, 13? 13 anos. 13 anos. Com 14, você escreveu uma letra primorosa, né? Foi. Viagem. Viagem. Música do João de Aquino, primo do Baden Paul, né? Foi meu primeiro parceiro, João de Aquino. Era meu vizinho de bairro. Morávamos em casas muito próximas, né? Você, telespectador, deve lembrar a letra. Ó, tristeza, me desculpe, estou de malas prontas. Hoje é poesia. Vem ao meu encontro. Já raiou o dia, vamos viajar. Vamos viajar. Que maravilha, né? Imagine que... Você mostrava isso para professor de português, professora? Como é que é isso? Não, naquela época eu tinha um pouco de vergonha disso, né? Escrevia meio escondido. Mas, tive uma professora de português no ginásio, que gostava muito de poesia e arrisquei mostrar. E ela me incentivou bastante. E a partir daquele momento eu perdi o medo de mostrar e comecei a mostrar tudo mesmo, né? E vamos, vamos, como é que era o nome dela? Vamos dizer isso. Dirce. Dirce. Professora, Dirce. Devemos um pouco a senhora esse... Eu já disse isso para ela. Ela é? Maravilha. Ela foi uma grande incentivadora da minha poesia. E aí você começou a soltar o verbo. É, eu já tinha muita coisa escrita naquele momento, né? Comecei muito cedo. E comecei muito cedo também a ser parceiro de pessoas já muito conhecidas, como o caso do Baden. Com o qual você compôs? Eu fui parceiro dele aos 16 anos. O Baden, naquele momento, era parceiro do Vinícius, que era... Vinícius, né? Que era um grande mestre e meu grande mestre também. E o Vinícius, naquele momento, tinha mais de 50 anos. Eu tinha 16. E nós fizemos essa parceria e essa parceria rendeu muito fruto, né? Tem grande parte dessa obra, foi gravada pela Elis Regina, que ficou conhecida nacionalmente, né? Tem última forma, aviso aos navegantes, vou deitar e rolar, Lapinha. E vai por aí, tem muita coisa. Aliás, com o Lapinha você ganhou um... Um festival. Um festival, né? Uma Bienal do Samba. Foi. Foi uma Bienal que só teve uma. Bienal? É engraçado. Bienal. Só teve um festival. Dessa participou o Paulinho? Foi a minha... Exatamente. O Paulinho também. Aliás, foi um festival maravilhoso, porque era Nelson Cavaquinho, Pixinguinha, Cartola, Olha só. O Chico começando. Olha o time. É, Sérgio Ricardo, Baden. E, mas tinha muita gente. E eu tive a felicidade de ganhar esse festival começando, que foi a minha primeira música gravada, foi nesse festival, em 68. Até então, eu já tinha uma bagagem, mas estava tudo guardado. E essa música, nesse festival, detonou. Como você já disse isso. Aqui, a mala foi aberta, né? E todo mundo começou a gravar. Elisete, MVB4. E por aí foi. Até hoje, eu tenho hoje perto de 800 músicas gravadas. Nossa Senhora. 1.400 feitas e 800 gravadas. E as 600, quando é que vão? Estão na gaveta, esperando a mediocridade baixar a bola. Pois é, vamos fazer aqui um coro muito forte, né? Porque, de fato, é impressionante que não haja espaço, não só para o seu trabalho, que todo mundo sabe, é de qualidade, mas para tanta gente que faz coisa boa. É, o que, na verdade, falta é a democratização do meio de comunicação. Porque tinha que ter espaço para todo mundo. Claro. Né? Claro. Então, se tivesse espaço para o choro, para o samba, para o samba de qualidade, para o samba canção, como a gente, quando era menino, ouvia no rádio. Eu, quando ligava o rádio, ouvia todo mundo, todas as músicas, muitos dos gêneros brasileiros e todos os estrangeiros. Hoje só se escuta um estrangeiro e o ruim. É. E a ditadura, né? É uma ditadura. Toda ditadura é insuportável. A ditadura cultural é terrível, né? Essa é terrível. É terrível porque... Não sei qual a pior, né? É, é, é. Ou dá no mesmo, né? Ou dá no mesmo, né? Porque uma tem a ver com a outra e gera a outra e é fruto da outra e é um inferno. Paulo, depois, durante os anos de chumbo aqui, você escreveu muita coisa interessante para driblar a censura, para atacar a censura e atacar a ditadura. Nessa época só funcionava assim. É. Uma dessas canções, acho que a música é do Maurício Tapajó, se não me engano, letra sua, Pesadelo, é do Maurício, né? Maurício. Maurício Tapajó, o MPB4 gravou, foi um sucesso danado na época. E como é que foi aquilo? Quando um muro separa, uma ponte une, se a vingança encara, o remorso pune, uma letra primorosa. Você corta um verso, eu escrevo outro. Isso é maravilhoso, né? Tem a história do cachorro, né? Que é uma terminologia da ditadura, né? Do cidadão que ficava ali para a polícia, existia o tal do cachorro. O cachorro, que tem mais de um sentido. Também tem o cachorro, o cão da arma, né? Ah, perfeito. Também. Perfeito. Como é que era isso? Por exemplo, essa letra, como é que foi fazer passar essa letra pela censura? A gente tinha uma certa malandragem para agir contra esse tipo de força, né? Então, existiam nas fábricas de disco, uma prévia para a censura sempre. Tudo que estava se gravando naquele momento, se mandava antes para a censura. Eles até, em certo momento, começaram a censurar melodia. Não sei imaginar. Melodia? Melodia. Isso é coisa de louco. Coisa de louco. Então, como eles mandavam diversos álbuns cheios de letras escritas para a censura, para alguns álbuns eles davam uma certa atenção maior, que eram os compositores que eles sabiam que estavam falando alguma coisa séria contra aquele regime. E em outros, para outros, eles não davam a menor atenção. E num álbum desses, eu enfiei o pesadelo no meio, né? Se não me engano, era a época de carnaval, qualquer coisa assim. Era uma boa época para driblar, né? É. Aí eu joguei ali no meio e eles nem leram sequer, carimbaram. Depois de passado... Aí acabou, né? Aí acabou. Começou a se ser cantado, o samba, a música, virou quase que um hino de guerra naquele momento. É, maravilhoso. A resistência. As pessoas... Era tão forte que as pessoas que tocavam, né? Os programadores de rádio, tinham medo, tinham receio. Não sabiam se aquilo estava realmente permitido ou não. É. E eles próprios se autocensuravam. Que era uma coisa que acontecia na época, né? Era o tempo inteiro, né? Autocensura, né? Eu não vou fazer porque sabe Deus o que vai acontecer, né? E foram vários. Eu tive muita música censurada na época, que hoje já está aí, das pessoas cordilheiras, por exemplo. Que é uma maravilha, né? Ficou cinco anos na gaveta da censura. É um texto maravilhoso, é um texto... Lembra um pouquinho, por favor. Eu quero ter a sensação das cordilheiras desabando sobre as flores inocentes e rasteiras. E vai e fala de traição e fala de traição em todos os aspectos, né? De uma forma... Tem o Mordaça, cujo nome... Com Gudin essa, né? Com Gudin essa, cujo nome já significa o que era a época, né? Mordaça o tempo inteiro. E por falar em Gudin, você participou de um espetáculo maravilhoso, o importante é que a nossa... Isso. ...emoção sobreviva com o Gudin e com a Márcia, não é isso? Com a Márcia. Com a grande cantora, Márcia, né? Esse show gerou três discos. Dois na década de 70 e um agora, 20 anos depois, né? Que a gente gravou no Teatro Sesc, Pompeia. Foi um show que a gente fez durante uns três anos, direto, com as casas sempre lotadas e as primeiras filas, sensores, agentes do DOPS, policiais. E pra fazer era terrível. Imagina. Agora foi uma época dura, muito brava. Você também trabalhou na direção, na roteirização de shows também? Muitos. Muitos. Principalmente os shows do Baden, quando ele fazia, Dori, Clara, né? Fiz muito texto pra teatro, fiz... Nesses 31 anos que eu tenho como profissional, eu acho que trabalhei razoavelmente bem. Porque foram quase 1.400 canções, foram sete discos, diversas produções, diversas músicas pra cinema, teatro, televisão, Rá-Tchungum, por exemplo, aqui na TV Cultura, textos de jornal, seis livros de poesia, dois publicados. Um deles tá aqui com a gente, o Viola Morena, de 93, né? Exatamente, é. Tem uma influência da poesia brasileira forte aqui, de bandeira e companhia bela. Com certeza. Eu sou apaixonado pela poesia brasileira. É, tem aqui um texto de título, me lembrei de um professor, eu encontrei, aliás, recentemente, um grande professor meu, João Paixão Neto, tradutor, queixando-se do seguinte, não deixam usar termos eruditos em certas traduções, ele usou destarte, por exemplo, reclamaram, como é que você usa destarte, ninguém sabe o que é, e você escreveu um poema aqui chamado Adrede, o Aurélio recomenda Adrede, a pronúncia fechada, Adrede, né? O que quer dizer de propósito, feito de propósito? E alguns professores falam Adrede, né? É, muita gente fala Adrede, mas o Aurélio recomenda Adrede, o que não quer dizer grande coisa, né? A pronúncia é uma coisa mais ou menos livre. E, nesse poema aqui, parece que há mesmo uma, a questão da rima, da métrica, do metro, você refere a isso? Eu sou, na poesia, muitas vezes, um sonetista, eu gosto de soneto demais, e aprendi com os grandes mestres de soneto. Então, digamos, 70% da minha poesia é soneto, são sonetos, né? Faço baladas, canções, verso livre, mas sou muito ligado, muito arraigado no soneto, não dá? Tenho uma paixão por soneto. Acho que é uma das formas mais perfeitas da poesia. E é um desafio, né, fazer um soneto. Eu tenho um soneto que fala sobre isso, que diz, que fala que, eu não tenho ela de cor e nem tenho ela escrita agora, mas que diz o seguinte, dentro da prisão dos 14 versos, é que eu me sinto solto. Que maravilha. E me conta uma coisa, você me contou uma história que eu quero que o telespectador conheça, uma história deliciosa da tentativa de tradução de uma letra sua. É, isso é curioso mesmo. Um samba meu e do Baden, chamado Vou Deitar e Rolar, que é conhecido também por Quá Quará Quá, acho que todo mundo conhece, né? Quá Quará Quá, quem riu, Quá Quará Quá, fui eu. Grande sucesso da Elis. E havia uma tentativa de gravação nos Estados Unidos, de um, eu não sei se era um cantor ou uma cantora, que queria gravar o Quá Quará Quá Quá. Aí um letrista americano, que sabia muito bem português, foi chamado para fazer a letra. Depois de muito tentar, ele não conseguiu, a música não foi gravada e ele disse para mim, olha, é impossível traduzir essa música para o meu idioma, essa letra para o meu idioma, porque são só gírias do começo ao fim. Eu sei o que significa, mas eu não sei transmitir na minha língua do jeito que seria isso aí. E a música não foi gravada. Vamos lembrar um pedacinho da letra? Não venha querer se consolar, que agora não dá mais pé nem nunca mais vai dar. Também quem mandou se levantar, quem levantou para sair perde o lugar. Aí a pessoa, o americano não vai nunca entender isso. Uma vez eu conversei com o Vitor Martins, o grande parceiro do Ivan, poeta de extrema qualidade, e ele me disse que as traduções que se fazem lá, que na verdade são versões, em geral, primeiro, empobrecem o texto muito, e segundo, eles não acreditam que nós façamos aqui poesia musical dessa qualidade. Não é possível que a poesia brasileira, musical... Eu tenho diversas músicas gravadas nos Estados Unidos, com letras de letristas de lá, e nunca gostei de nenhuma. Não gostou de nenhuma? Nenhuma me agradou. Porque tudo... São temas completamente diferentes dos temas que a gente fez. Originais, é. Os originais. E aí a música fica meio descasada, sabe? Ela está escrita dentro da música, está sendo cantada, mas é um divórcio ali de sentimentos. No fim vira I Love You e acabou, né? É, fica qualquer coisa. Eu não resisto à tentação de te perguntar o seguinte, o seu trabalho é com o mestre Tom Jobim. Tom, no caso do amigo. Esta maravilha chamada Matita Perê, que é o nome de um disco, né? De uma canção, do Tom Jobim. E nesse caso, você fez com ele a letra, a música só dele, né? Do Tom Jobim. Como é que foi fazer o Matita Perê? Olha, isso foi o seguinte. Eu tinha uma música que fez parte de um festival, Festival Internacional da Canção. Não sei se foi de 68 ou 69. Chamada Sagarana, que eu tinha feito em homenagem ao Guimarães Rosa. E a maneira do Guimarães. Era como se o Guimarães estivesse fazendo uma letra de música, né? Ele escreveria daquela forma. Porque era e é um dos escritores que mais me impressionou. Então eu fiz naquele momento aquela música. O Tom ficou apaixonado por aquilo. Me ligou. Diz, olha, eu estou com uma ideia, um tema, que eu estou querendo desenvolver daquela maneira. Agora, você topa fazer comigo? Tom Jobim. Já era meu... Foi quem me fez compor, na verdade. Foi depois de uma música dele, escutada por mim, aos 13 anos, que eu comecei a fazer música. E aquilo pra mim foi um orgulho. E uma surpresa. Aí a gente se sentou e disse, olha, eu tenho uns trechos escritos, mas que não são imprescindíveis na letra. Foi só, como a gente chama, foi só um monstro. Se você quiser usar, usa. Se não quiser, não usa. É só pra te dar a ideia do que eu quero. Só que quando ele me mostrou, eu vi que estava muito bem feito, muito bem escrito. Só não tinha ainda encadeamento, né? E resolvi não mexer naquilo. Eu falei pra ele, eu não vou mexer nisso que você escreveu. Mas como é que você vai fazer sem mexer? Vai ser uma montagem de um quebra-cabeça. Vai ser mais difícil e mais trabalhoso. Mas eu não vou mexer nisso não, que tá muito bom. E aí comecei a fazer a teia, né? A aranha tecendo. Fui e consegui não mexer numa palavra dele sequer. E aí virou. E virou uma maravilha. Você precisa conhecer esse disco de Tom Jobim. Aliás, a discografia do Tom Jobim, que não é muito grande, né? Acho que toda disponível em CD hoje em dia. E esse Matita Pereira... É, e essa música ele me disse muitas vezes que gostaria, porque a letra é uma história, né? É. É um conto, digamos. Que ele queria que isso virasse um filme um dia. E ninguém se habilitou ainda? Houve uma tentativa uma vez, mas acho que fizeram um curta. Cineastas do Brasil. Tom Jobim e Paulo Zé da Pinheiro merecem muito. Paulo, acabou. Então deixa eu te fazer a surpresa. A surpresa, é verdade. Dá tempo ainda? Claro que dá, lógico. Quando eu tava vindo pra cá, fazer teu programa, eu gosto muito de você. Muito obrigado. E eu também de você. E aí eu sentei no aeroporto, Porque cheguei mais cedo do que eu previsto. E escrevi uma coisa aqui. Ih, rapaz. Onde tem que eu botei isso? Os óculos, é isso? Não. Não. Com papel. Com papel. Escrevi num papel de uma revista que eu tinha comprado no aeroporto. Diz assim, olha, quem tem o dom de versejar, que escreva. Quem tem o talento de ensinar, que fale. Porque na nossa língua portuguesa, poeta e mestre, não há quem os cale. Por isso, há sempre um verso como exemplo, numa lição do professor Pasquale. Nossa, que maravilha. Pra você, tá aí, escrito. Eu, sinceramente, Deus tem sido super generoso comigo. Porque, olha, posso ficar com o papelzinho original? Que maravilha, que maravilha. Depois disso, olha, o que eu vou dizer, né, Paulo? Muito obrigado a você, muito obrigado mesmo por ter vindo. E muito obrigado por esse texto. Eu que sempre falei de você nas minhas aulas, citei textos seus, letras e exemplos mil. Quem podia imaginar que um dia eu ia ganhar isso aqui. Obrigado. Mestre Drummond um dia escreveu um poema chamado Aula de Português. E lá, pelas tantas, ele diz figuras esquipáticas, figuras esquipáticas. Cita o professor Carlos Góes, um dos grandes linguistas brasileiros, e diz que o Carlos Góes vai desbravando o Amazonas da minha ignorância, dizia Drummond. E quando ele diz figuras esquipáticas, muita gente lê e pergunta, mas o que é isso? Figuras esquipáticas. Drummond criou a palavra esquipáticas, certamente a partir da mistura de esquisito com antipático, figuras esquipáticas, esquisitas e antipáticas. Alguns daqueles nomes que se ouvem numa aula de português, como por exemplo, adjunto adverbial de causa, que é um desses mistérios, como diz Drummond nesse poema, né? O português são dois, o outro mistérios. Vamos ver um pouco desse mistério do adjunto adverbial de causa com Guilherme Arantes. Preste atenção num trecho de uma canção dele. Legenda por Sônia Ruberti Você ouviu um trecho da canção Pedacinhos, do Guilherme Arantes, com ele. Lá pelas tantas, a letra diz, afinal, a gente sofre de teimoso. O que vem a ser isso? A gente sofre de teimoso. A expressão de teimoso está presa sintaticamente à palavra sofre, do verbo sofrer. A gente sofre porque é teimoso, sofre por causa da teimosia. A expressão de teimoso modifica o verbo sofrer e indica a causa, a razão, o motivo. Por isso, adjunto adverbial de causa. Adjunto porque vem junto, adverbial do verbo, aliás, adjunto ao pé da letra é uma redundância, porque ad é um prefixo que significa junto, adjunto ao pé da letra quer dizer junto, junto. Adverbial é outra redundância porque ad quer dizer junto, adverbial junto do verbo. Então, ao pé da letra, o adjunto adverbial vem a ser junto, junto, junto do verbo, junto no sentido sintático, como elemento que se agrega, que se associa, aliás, para modificar. Eu me lembro de um outro exemplo maravilhoso de uma canção conhecidíssima, chamada Cálice, que diz, de muito usada a faca já não corta, de muito gorda a porca já não anda. A porca já não anda porque está muito gorda, de muito gorda. De muito usada a faca já não corta, a faca já não corta porque está muito usada. Claro que, no caso, na letra, tudo isso tinha sentido figurado, sentido metafórico. Então, de muito usada a causa de não cortar mais, de muito gorda a causa de não andar mais, no caso, a porca. Mais importante do que saber que isso é adjunto adverbial de causa é entender o texto, é entender o que isso significa no contexto, no poema, e entender as metáforas e, daí, entender o sentido genérico do texto. É isso. Nossa língua, nós, nossa língua. Fomos às ruas, perguntará o povo o plural de papelzinho. Vamos ver o que é que o povo acha disso. Vamos lá. Qual é o plural de papelzinho? Papelzinhos. Papéis. Papéisinhos. Papéisinhos. Papelzinhos. Papéisinhos. Papéisinhos. Nós temos aí um clássico caso de plural de diminutivo. Papelzinho é o diminutivo de papel. É bom lembrar que a grafia de papelzinho, né, Z, Z de zebra, esse Z, elemento aí que conecta o sufixo designador da ideia de diminutivo, né, ao elemento principal, elemento primitivo, papel. Sempre que se agregar o sufixo com esse Z, por favor, não erre a grafia. Anelzinho, mãezinha e por aí vai. Não confunda com casos em que a palavra primitiva já tem o S. Por exemplo, casa. O diminutivo de casa é casinha com S. Fica o S da palavra primitiva casa. Voltando aqui a papelzinho, o plural é muito simples. Na verdade, são dois plurais. O plural da palavra primitiva, papel, e o plural da própria terminação, O, no caso, osso. Então, papelzinho, plural, papelzinhos. Papéisinhos. Fazem-se os dois plurais, o plural interno e o plural externo, e mantém-se a letra Z. Papéisinhos. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Um telespectador escreveu, mandou aqui uma mensagem eletrônica, Dinaldo de Oliveira. Ele apanhou aqui um trecho de um diálogo, de uma novela da TV Globo e diz assim. Só depois que eu encontrar a Letícia e saber como ela vai. Só depois que eu encontrar a Letícia e saber como ela vai. Ele questiona a forma saber aí. O fato é o seguinte, Dinaldo, isso tem sido explorado em vestibulares importantes. É a contaminação. O segundo verbo é contaminado pelo primeiro. No caso do primeiro aqui, só depois que eu encontrar, estamos no futuro do subjuntivo. É fácil perceber com o uso de um verbo irregular. Se eu usasse, por exemplo, o verbo fazer, só depois que eu fizer, só depois que eu disser, e não só depois que eu dizer, só depois que eu fazer, só depois que eu ir, só depois que eu for. Muito bem, acontece que o primeiro verbo aqui é encontrar, só depois que eu encontrar. E o futuro de encontrar, futuro do subjuntivo, começa como o infinitivo. Encontrar, encontrar. Isso cria um sonzinho aí de semelhança com o infinitivo e influencia. Faz o falante se perder no segundo verbo e confundir o futuro com o infinitivo. Essa é a explicação do motivo do erro. Mas que está errado, está. Não há opção aqui, no padrão formal da língua, que não seja usar o próprio futuro. Ou seja, só depois que eu a encontrar e souber. Fica embutida a forma anterior, só depois que eu souber. Que é o que leva o verbo para o futuro do subjuntivo. Isso é muito comum. Você precisa tomar cuidado quando você usa dois verbos, três verbos, quatro verbos em sequência. O primeiro, regular, acaba deixando o falante com vontade de regularizar os outros. Mas, no padrão formal da língua, os outros devem ser conjugados também no futuro, se forem irregulares, que se apresente a irregularidade. Souber, no caso. É isso. Portuguesa, nossa língua, portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa.